Música 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 Ah cara, essa fila é muito grande Por que a gente não almoça lá na esquina? Com certeza não vai ter essa filona Música 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 Toma, toma Pega o peitinho e arranca Música 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 Você tá atirando com a minha cara? É sério? Foi mal, mano. Eu só tô muito tediado nessa fila. Cara, você sabe que eu tenho senso fantasma. Eu senti tudo que você fez comigo. Então... Inclusive aquilo... É, inclusive aquilo. É uma dublagem da Lua Cacete Produções. Opa, você aí. Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu? Onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais. Valeu!